Música Agora vamos na mensagem de hoje, eu estou falando sobre andar por fé. Segunda carta aos corintios, no capítulo 5, o versículo 7, vai nos dirigir na palavra dizendo o seguinte, segunda carta aos corintios, capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista, então o que a gente vê não deve ser o que a gente vai trilhar e seguir, em relação ao que? Se a gente lê o texto, vai estar falando da salvação eterna, se você parar em algumas vezes e observar, parece que o que você faz para Deus não tem muito sentido, continua andando pela fé, parece que a fé que eu abracei, que eu sigo, que eu caminho, não tem muito sentido, se você lá, o Paulo chega a dizer, olha, nós desejamos estar com Cristo, estar com Ele, ser transformado, isso vai acontecer, mas isso vai acontecer se a gente continuar andando pela fé, se você andar no natural, vai ter alguma circunstância, hora ou dia, que parece que isso que você está vivendo de fé, nem é real, viva pela fé, porque andamos por fé, mas você vai chegar lá, vou porque eu ando pela fé, isso é real, o céu é real, é porque eu ando pela fé, você vai entrar, vai estar com Jesus um dia, eu vivo pela fé, eu não vivo pelo que eu vejo, se andarmos por vista, você vai deparar diante de situações, vai desanimar, esfriar e perder a comunhão, mas não é só a salvação, toda a nossa vida aqui embaixo, a fé vai durar até o dia que você for embora, a fé te ajuda a não desanimar, andar pela fé, para você conquistar o que tem para se conquistar, é para chegar onde tem que chegar, então a Bíblia diz aqui, o Espírito Santo, porque andamos por fé e não pelo que a gente vê, não deixa a circunstância te apavorar, não deixa o inimigo colocar coisa nos seus olhos, que parece que não vai dar, que parece que não tem jeito, anda viva pela fé, vamos pegar alguns exemplos, eu citei aqui hoje, e vou ler para você também, no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, vamos fazer um resumo rapidinho do que eu preguei, eu ando um pouquinho mais para vocês nesse culto aqui, Jeremias, capítulo 17, se eu falei 16 está errado, capítulo 17, Jeremias 17, versículo 9, enganoso é quem gente? O coração, cuidado hein? mais do que todas as coisas, e o que que ele é mais? perverso, passou o meu não, está mais errado, perverso, quem o conhecerá? olha o que o Espírito Santo diz nesse versículo aqui, enganoso é o coração, não anda pelos olhos naturais, não anda pelo natural, você vai ser enganado, o que que é enganoso? ele pode te trair, eu saber que meu coração pode me trair, me faz eu ter cuidado com ele, você sabe que alguém pode te trair, anda com cuidado, você sabe que a pessoa pode te dar uma rasteira, você vai entregar a tua vida a ele, então não se entrega ao teu coração também, se ele pode me trair, fique atento, ele pode te derrubar, onde? ele pode derrubar adiante de qualquer situação, enganoso ele é, ele vai dizer para você, faz assim, age assim, está certo, e se não tiver? se o coração é enganoso, qual que é a regra? Anda sempre pela fé, se o coração te dirigir aqui, mas a palavra está dizendo outra coisa, vai pela palavra de Deus, Deus, eu não vou deixar meu coração me enganar, e um monte de gente já deixou, pessoas que não podem negar que elas eram de Deus, santificadas em Deus, consagradas em Deus, mas deixou o coração enganar, quando que ele enganou? e muitas vezes o coração é enganado, quando a pessoa até começa a orar, dependendo do que ela ora, o coração dela pode enganar, na Bíblia tem exemplo, e tem hoje exemplo também, vamos ficar com o da Bíblia que é melhor, então o da Bíblia tem lá, Jesus orando, tem Jesus orando, Jesus tinha coração também, e Jesus orando, ele começa a orar, o coração foi entristecendo, entristecendo, e ele começou a orar, começou a orar, e orando, e orando, no meio da oração, o que ele falou? pai, se possível, passa de mim o que? este cálice, porque ele viu que ele ia morrer, e o seu coração está pedindo o que? se for possível, que eu não enfrente essa situação, mas era necessário enfrentar? era necessário enfrentar, e veio a resposta para não enfrentar? não veio, veio a resposta para livrar? também não, porque a decisão é sua, de continuar ou desistir? você vai continuar? é você, vai desistir, é você também, e ele disse, senhor, se possível, passa de mim esse cálice, vou ter que morrer, meu coração está triste, o coração está pedindo algo, mas o coração é enganoso, mais que todas as coisas, então se possível, me livra, não veio resposta, e Jesus falou o que? não vindo resposta, fica a palavra, seja feita a vontade de quem? do senhor e não a minha, e eu não quero ser traído pelo meu coração, muita gente é, pastor, eu orei, 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 e aí eu senti no coração, mas o que você sentiu? está de acordo com a palavra? então o teu coração pode estar te traindo, e aqui dizendo, ele é enganoso, e quem vai enganar, vai fingir que está certo, enganoso, mais que todas as coisas, escrito aqui, e ele é perverso também, se eu, se está entre eu e você, e eu tiver que prejudicar você ou a mim, eu escolho prejudicar quem? lógico que é você, o meu coração vai pedir prejudicar você, se tem que algum de nós sofrer, que só para você, o coração é enganoso, mas Jesus tinha que sofrer, se for buscar uma vantagem, para você ou para outra pessoa, o seu coração vai dizer o que? ou para você, o coração é enganoso, mais que todas as coisas, diz a Bíblia, e diz mais, perverso, perverso é porque é maldoso, todo o coração é, por isso que o nosso coração, precisa estar cheio de quem gente? cheio de quem? do Espírito Santo, porque aí, quem vai ditar as ordens, para o teu coração, é a palavra, tem que estar cheio do Espírito Santo, esvazia, você vai agir pelas suas emoções, é enganoso, perverso, mas ele foi transformado por Jesus, o nosso foi, mas deixa ele sem a palavra, perverso, mesmo jeito, vai fazer coisa errada, mesmo jeito, quem o conhecerá, quem conhece o teu coração, versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho, o coração, e provo os rins, para dar a cada um, segundo os seus, caminhos, e segundo o fruto, das suas obras, diga amém, então, alguém conhece teu coração, mais que tudo, Deus, diz que ele esquadrinha, esquadrinha, medir pedacinho, pedacinho, eu posso te falar uma coisa, mas Deus julga toda a intenção que eu te falei, você pode me falar uma coisa, mas Deus sabe todas as intenções que você falou, aquela coisa, você pode elogiar alguém, mas Deus sabe porque você elogiou, pedacinho, pedacinho, você pode falar mal de alguém também, Deus também sabe o motivo que você falou mal, você pode pensar algo, aí ele conhece também, ele esquadrinha o coração, você pensou em fazer alguma coisa, Deus sabe o motivo que você está pensando em fazer, eu queria ir a tal lugar, Deus sabe porque você quer ir, nossa, mas Deus sabe tudo, é tudo e muito mais, e acho que eu vou fazer isso, estou pensando em fazer, ele sabe porque você está pensando em fazer, meu Deus, tendo um Deus assim, eu fico até com medo de sair de casa, não, você tem que sair seguro, porque Deus sabe todas as coisas, você não tem que ter medo, você tem que dizer o seguinte, esse é o meu Deus, onde eu for ele sabe, onde eu pisar ele sabe, e o que eu for fazer ele já sabe, e ele pode me dirigir, para eu não ser enganado, não cair em armadilha, aqui diz mais, ele esquadrinha tudo, para dar a cada um, segundo o seu caminho, tem que vigiar, você vai receber segundo, os caminhos que você está andando, pessoas de Deus andando em caminho errado, elas vão colher aquilo depois, mas eu conheço gente que fez tudo errado, e não colheu, não colheu, ainda, mas vai colher, se ela andou no caminho errado, não colheu ainda, porque ainda não deu fruto, uma hora aquele caminho errado, vai dar o fruto, a hora que der o fruto, ela vai ter que colher, mas eu não queria isso, não, mas esse é o caminho, você escolheu, mas não queria colher isso, mas você vai colher, porque não tem jeito, Jesus não falou, que um dia vai chegar no céu, e vai dizer para alguns, vim de bendito meu pai, por superança, o reino está preparado, ele é a fundação do mundo, ele falou que vai estar, você vai colher isso, você andou no meu caminho, para os outros, quem vai dizer o que? Hã? Apartaiva de mim, para o fogo eterno, não senhor, não quero ir para lá, eu sei que ninguém queria ir para lá, mas você escolheu esse caminho, para ir para lá, então está destinado para ir para lá, não, mas eu não quero ir, os anjos vão catar, vai, é lá que você vai, porque é o fruto do seu caminho, ir para cá, você escolheu aqui, esse é o caminho que você escolheu, então, na hora de agir, põe o coração na mão de Deus, vai fazer, ora Deus, se a gente manter o coração ligado na palavra, como diz em provérbios 4, abre aí esse versículo, provérbios 4, versículo 23, para trás, é um pouquinho aí do nosso Jeremias, provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que você deve guardar, manter protegido, não é seguro, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, irmão, sobre tudo o que você puder guardar, deve guardar, você tem que guardar um monte de coisa, mas guarda o teu coração, é nele que vai estar os projetos, você vai dormir, o que está dentro dele vai ficar te lembrando toda hora, você vai fazer algo amanhã, vai estar dentro de você, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o coração, você tem que guardar ódio, não, tem que guardar amor, guardar a palavra, guarda o coração do mal, não deixa ele entrar nele o mal, e entra, não deixa o pecado entrar nele, e entra, não deixa a maldade, a perversidade, nós falamos ali, entrar nele, vai entrar, não deixa não, sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque do coração, vai sair, procedem as saídas da vida, tudo o que você fizer, você vai querer fazer, porque está no teu coração, são os seus planos, seus projetos, vai sair do teu coração, onde você quer ir, onde você quer chegar, vai sair daqui, e se entrou dentro do coração, algo errado, então tira hoje, senão você vai agir, e vai fazer o caminho errado, e depois que andar o caminho errado, vai colher um fruto errado também, ninguém quer colher o fruto errado, então conserta o coração, e guarda ele do mal, não deixa entrar, tem um exemplo na Bíblia, do Caim, a Bíblia diz que o Caim, ele era do maligno, coração perverso, que ele era do maligno, ele era do inimigo, do mal, o coração dele é do mal, o pastor, ele não podia se arrepender, podia, mas o coração dele era maligno, pessoa do coração maligna, só quer fazer coisas malignas, ruim, ele era assim, tanto que ele faz a maldade com o irmão, ele fica com raiva do irmão, chateado com o irmão, revoltado com o irmão, mas ele não tira do coração isso, e aí aquela coisa do coração, continua, aí o irmão vai lá e faz algo para Deus, oferece uma oferta para Deus, e ele também, Deus abençoa o irmão, diz que Deus não deu atenção para o Caim, mas Deus é ruim, não olhou para o Caim, olhou para o Abel, não, Deus olha para o, Deus sabe as intenções do coração do Caim, e tem que mudar esse coração, e as coisas que acontecem, é para mudar, ele descobriu quem ele era, ele fez algo, bom, o Abel, Caim, mal, e o coração mal, o que ele fez? ficou chateado, descaiu o semblante, guarda o coração, veio no coração aquele, revolta pelo irmão, com Deus também, deu chateado, e Deus encontrou ele, falou, por que você está assim, com esse coração magoado, teu rosto descaído, teu semblante, por que você está desse jeito, alegre, levanta a cabeça, Deus, Deus, pai dele, para com isso, é por causa do teu irmão, porque ele fez coisa certa, e você é errado, então muda as suas ações, e faz assim como fez seu irmão, não deixe o mal, e ele fala exatamente para o Caim, o seguinte, o pecado jaz a porta, guarda o teu coração, vigia para você não cair, o diabo está aí batendo, para entrar na tua vida, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, tudo, coração, o que Caim fez? Não guardou o coração, entrou aquela raiva, aquela ira, ele planejou, Deus conhece cada pedacinho do plano, planejou o mal para o irmão, chamou o irmão para ir para o campo, era um plano maligno, olha o coração perverso, Jeremias 17, 9 e 10, perverso é o coração, o homem que era filho, de pessoa de Deus, deixar entrar no coração, a coisa dessa, de planejar a morte do irmão, planejou, pastor, eu nunca planejei a morte de ninguém não, mas se você desejar que alguém morra, não está planejando também? Não está planejando alguma coisa? Não, se essa pessoa morrer, vamos pensar que eu sou casado, sempre que eu brinco com a minha esposa, sobre isso, eu sempre uso ela, se você morrer, mas vamos dizer que você falasse assim, se o meu marido morrer, se a minha mulher morrer, isso não é um plano, que está dentro do coração, porque você já tem uma outra fase para viver, se você pensar assim, se ele morrer, então, se esse sócio morrer, então, pega tudo, isso já é um plano que Deus conhece tudo, que Deus já conhece, o que ele tem que fazer, guarda o teu coração, tira esse mal do coração, para você viver, para você andar na palavra, disse que ele guardou o mal, e aí levou o irmão lá para o campo, e lá no campo, vai na frente, puf, bateu uma pala na cabeça dele, bateu, 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 até o irmão morrer, pronto, coração mal, ele não guardou o coração, e o inimigo entrou nele, coitado do Abel que morreu, é isso, está na Bíblia? Coitado do Caim que pecou, coitado da pessoa que morreu, coitado de você que desejou matar ela, coitado daquela pessoa que morreu, eu fiquei com tudo que era dela, coitado de você, que planejou o mal para ela, e hoje você ficou com coitado de você, por quê? Vai ver a história do Caim, sofrido terra, todo mundo ia perseguir ele, mas ele não ia morrer, Deus dá uma maldição para ele, esse é o caminho, mas não quero ver assim, não, não adianta depender, esse é o caminho que você escolheu, você vai sofrer, o sol batendo na tua cabeça, todo mundo vai te perseguir, mas ninguém vai te matar, porque aí a pessoa, não, morrer é melhor, não, você não vai morrer, você vai sofrer, porque escolheu esse caminho, guarda o coração, dele procede a saída da vida, enche o coração com a palavra, e não deixa o inimigo entrar nele, põe a palavra no coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, só vamos ler o 24 em seguida, diz assim, desvia de ti, a tortuosidade da boca, e alonga de ti, a perversidade dos lábios, o que fala, e os teus olhos, olhem direito, está enxergando, olha, mas atento, não é isso, foca mais a visão, vê se é isso mesmo, vai ver o exemplo agora, teus olhos, olhem direito, e as tuas pálpebras, olhem diretamente, diante de ti, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos, sejam bem ordenados, não declines nem para a direita, e nem para a esquerda, retira o pé do mal, vamos dizer, eu não estou nem para a direita, tira o pé do mal, vai na palavra, se você estiver com o pé, caminhando, vivendo, fazendo alguma coisa, que não seja agradável a Deus, retira o pé, eu vou parar com isso agora, eu vou sair desse caminho, se não sair, ele vai produzir um fruto para a gente, retira o teu pé do mal, ordena o teu caminho, pastor, eu não consigo, tudo é possível o que crer, é a forma de enxergar e andar, está errado, andamos por fé e não, por vista, você anda por vista, mas está aqui, não anda por vista, mas aconteceu, não anda por vista, até falei da doença hoje, não anda por vista, surgiu uma doença, anda por fé, desemprego, anda por fé, veio uma crise, anda por fé, veio uma luta, anda por fé, passou, eu tenho que parar de trabalhar, anda por fé, fechou a porta, anda por fé, é em todo o tempo, meu filho ligou comigo, anda por fé, anda por fé, meu vizinho não gosta mais de mim, anda por fé, o que mais? minha esposa está triste comigo, anda por fé, o que mais? o cachorro não gosta mais de mim, anda por fé, o que mais? aí vai, anda por fé, e não pelo que você está vendo, parece que vai dar tudo errado, nós não vivemos de parece, vivemos pela fé, então vai dar tudo certo, você não tem que andar pelo que vê, é a Bíblia, Deus, eu ando pela palavra, se está escrito, vou chegar, vamos ver primeiro livro de Samuel, é um exemplo de primeiro Samuel, pastor, eu estou andando pela fé, puxa a vida, eu estou esforçando, estou batalhando, mas será que não estamos tropeçando em algum pontinho? primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, o versículo 1, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó, de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Gessé, o Belemita, porque dentro dos seus filhos, me tenho provido de um rei, falou isso para o Samuel, que era um sacerdote, intercessor, e tudo mais, o que ele fez? primeiro ele chama e diz assim, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, o Saul era rebelde, desobediente, não queria saber de Deus, governar, mas ele era amigo de Samuel, mas era amigo, fazer o que? mas ele é uma pessoa teimosa, cabeçuda, desobedece a Deus, mas é meu amigo, e o Samuel, era de Deus, vou fazer o que? eu gosto dele, a gente tem uma amizade boa, não misture amizade, convida, expirir, não mistura, ele pode ser muito amigo seu, mas se ele estiver errado, você diz, olha, infelizmente, está errado, fazer o que? mas você não gosta mais de mim? eu gosto que eu estou te dizendo, isso está errado, a amizade de Samuel com Saul, estava sendo um problema, porque Deus já havia rejeitado, mas essa amizade não fazia desvincular, e ele seguia a obra que tinha que seguir, aí fica preso, mas aí Deus tem que vir e falar o seguinte, Samuel, até quando você vai manter essa amizade, e deixar ele, mantém a amizade, mas até quando você não vai tomar posição? não deixe ser amigo, mas eu não quero ele mais fazendo o que está fazendo, isso vai atrapalhar a obra de Deus, muita coisa na nossa vida pode atrapalhar a obra de Deus, se você perceber que atrapalha, você tem que tomar posição, até quando? eu já o rejeitei, irmão, se Deus rejeitar alguma coisa, não adianta a gente fazer nada, Deus rejeitou fazer o que? Deus não quer fazer o que? não adianta, mas o que eu queria, não é o que a gente quer, Jesus falou o que? seja feita a tua, ora, quando eu falo, seja feita a tua vontade, uma vontade está sendo sufocada aqui, então a minha, a minha está sendo engolida, Deus faz a sua vontade, você está abrindo mão da sua, cumpra a tua palavra, uma vontade, vontade é querer, está sendo deixado de lado, está bom, mas eu queria fazer, mas o que o senhor está falando, então fica a sua, e a minha? eu luto contra ela, reduzo ela a nada, e seja feita, foi isso que Jesus falou, ele disse, olha, eu rejeitei, para que não reine mais em Israel, aí disse mais, enche o teu vaso de azeite, o azeite é o Espírito Santo, você quer tomar a decisão e acertar sempre? Ora antes de cada coisa, não tem o que errar nunca, então ora antes, busca a Deus, busca o Espírito Santo, tenha comunhão com Deus, ele vai te dirigir, tem gente que ficar preocupado, posso tudo comer, não vai chegar, não tenha medo, busque a Deus, ele vai te dirigir em tudo, Jesus falou que um dia, nós poderemos ser até levados, diante de autoridades, por causa do nome dele, lembra que é por causa do nome dele, do evangelho, não é por questão política, isso é outra coisa, levado por causa do nome dele, porque segue a Deus, seremos perseguidos, e aí levado diante de autoridade, o que ele falou? Quando for levado lá, para querer expor você até a morte, o que você tem que fazer? Não tenha medo, porque naquela hora, o Espírito Santo vai dizer para você, o que você tem que falar, pronto, então eu tenho que estar o que? Cheio do Espírito Santo, guarda o coração na palavra, você não tem que ficar preocupado, de enfrentar alguém, guarda o coração na palavra e vai, aqui ele diz, enche o teu vaso e vem, e eu vou te enviar, o Deus dirigindo, a casa do Jessé, e lá você vai ungir uma pessoa, que eu tenho escolhido para ser rei, Deus deu o nome do Davi aqui? Não deu ainda, tem coisa que Deus não dá o nome para a gente, mas segue a palavra, tem coisa que ele não vai dizer diretamente, você vai chegar até aqui, até para você não ficar frustrado, por onde você vai ter que passar, mas ele diz, eu vou ungir da família dele, tem uma pessoa que vai ser o rei de Israel, família é grande, um deles vai ser rei, mas não falou quem, mas ele diz, você vem e me segue, que eu vou te mostrar qual é, Deus falou que é da benção, pastor, não achei, segue a Deus que vai te mostrar qual é, fique na palavra, que vai dizer qual, versículo seguinte, dois, porém diz Samuel, como irei eu, pois ouvindo, olha aí, Saúl no meio de novo, ouvindo Saúl, me matará, que amizade boa ele tinha, então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e dize, vim para sacrificar ao Senhor, então ele disse, olha, eu vou ir lá, chamar a família de Gessé, falar que Deus vai para o outro, o Saúl vai saber, vai me matar, ele falou, vá lá, e fala que você vai fazer um sacrifício ao Senhor, mas Deus mandou ele mentir, não, porque ele falou, faz mesmo, eu vou orar a Deus, ora de verdade, eu vou buscar a Deus primeiro, então ora, porque você falou que vai orar, Deus mandou, vai lá, e diga para ele, você vai, leva uma vaca para oferecer, e fala que você vai fazer um sacrifício, mas chegando lá, tem gente que fala, eu vou orar, e não orou nada, eu vou fazer um sacrifício, não consagrou nada, Deus falou para ele fazer, mas vai e faça mesmo, alguém vai dizer, ah, falou que orou, não orou nada, falou que ia buscar, não buscou nada, falou, não, tem que falar e fazer, vou buscar primeiro, então busque, antes, deixou a resposta lá, três, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei, olha isso irmãos, e eu te farei o que? Saber, não fica preocupado, você não sabe, Deus vai te fazer saber, diga a glória, Deus, ah, não sei o que, Deus vai te fazer saber, quem faz a gente saber, Deus é a sabedoria dele, ele vai estar diante de sete pessoas, mas qual dele? Deus, eu vou te fazer saber qual, todo mundo vai casar, faz isso, Deus vai te fazer saber, com quem você vai casar, você vai negociar, tem um monte de gente, olha que Deus vai te fazer saber, com quem negociar, eu tenho que viajar, Deus vai te mostrar, com quem viajar, aí vai, eu estou meio confuso, então Deus disse assim, olha, vem, e eu vou te mostrar, vou te fazer saber, quem has de fazer, perdão, e eu te farei saber, o que has de fazer, tem que fazer algo, não sei, Deus vai te dizer, o que fazer, fica aqui, o coração na palavra, e ungir-me asa, quem eu te, disse, é cuidado da gente não fazer, aquilo, que nós queremos, tem que ser o que Deus disser, quando você fizer o que Deus falou, não tem eu, você já fez, está feito, você tomou a decisão, isso é o que Deus, você não vai ter dúvida, essa é a vontade de Deus, está tudo certo, é o que Deus queria, não tem mudança, já foi feito, eu vou te dizer, quem é, e você vai ungir, quem eu mandar, versículo seguinte, fez, pois, Samuel, o que disser o Senhor, pratica a palavra, faz, nem desvia, nem para a direita, nem para a esquerda, pratica a palavra, fez conforme o Senhor disse, veio a Belém, então, os anciãos da cidade, saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda, e ele disse, é de paz, vim sacrificar o Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício, e santificou ele, a Gessé e os seus filhos, e convidou-os ao sacrifício, diga, amém, está tudo certinho, ele não sabe ainda quem é, ele está praticando a palavra, o que nós lemos lá na carta aos corintios, andamos, ele está indo para lá, você acha que não é tentado a pensar, meu Deus, mas qual deles vai ser o errado, mas Deus não falou que não vai errar, mas se, olha, ele está adiante, ele está indo para lá, convida a família, ele ainda não sabe quem é, ele põe lá, Deus falou, vai que eu vou te dizer na hora, de alguma forma, Deus mostra para a gente, o que é, onde é, quem é, do jeito que é, fica na palavra que ele vai mostrar, de alguma maneira, ele vai te mostrar, olha, é isso, não é isso, faz isso, não faz, tem que ficar com o coração, guarda o coração na palavra, se você desviar do coração, ficar ansioso, você perde, ele foi, reuniu a família, versículo 6, trouxe os filhos para o sacrifício, versículo 6, e sucedeu que, entrando eles, viu, a gente vê com o que gente? Os olhos, viu a Eliabe, e disse, olha a frase que ele cita aí, certamente está perante o Senhor, o seu ungido, você está afirmando coisa, que Deus não afirma, ele afirmou o negócio, que não veio aqui, da palavra, ele afirmou algo, que veio dele, pelo que viu, andamos por fé, e não pelo que vemos, que lição, quem era ele, gente, sacerdote, se o sacerdote errou, nós não podemos, se o cara errou, a gente não pode errar, não, eu não vou errar não, Deus colocou aqui no coração, tudo que Deus colocar no coração, tem que estar de acordo, com a palavra, não está, está errando, está errando, e vai colher um fruto lá na frente, fez, eu senti no coração, se a gente for fazer tudo que sente no coração, misericórdia, não, faz o que a palavra diz, faz o que a palavra determina, fala o que Deus está falando, ele olhou, certamente, ele afirmou para ele, certamente, quanta gente afirma para si, é isso, é agora, vou fazer hoje, essa é a decisão, é isso que eu vou fazer, saiba que cada decisão vai produzir uma recompensa, aqui, ele foi impedido de fazer, porque ele era sacerdote, ele estava na comunhão ali, buscando e esperando a palavra também, entrando ele, certamente, é ungido, versículo 7, porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém, o Senhor olha para o coração, olha só, irmãos, na vida, dia a dia, tudo que você enfrentar, com quem você falar, você vê a pessoa, você vê a exposição das coisas, mas Deus está vendo além disso, confia na palavra, tudo que você for fazer, lembra, Deus está vendo o que está por detrás das intenções de cada um, você vai fechar um negócio com alguém, Deus está vendo as intenções, você está lá, olha o coraçãozinho limpo, eu vou fazer, e vai ser bem, e aí tem uma intenção ruim, Deus sabe, então faça tudo de acordo com a vontade de Deus, Deus me usou para ele dizendo o seguinte, olha, o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Eliabra era alto, forte, vistoso de aparência, e belo, tudo que a gente vai escolher para nós, a gente quer o melhor ou o pior, é aí que nós caímos nessa, de andar por vista e não por fé, de andar por vista e não por fé, eu dei esse exemplo no culto anterior, o rapaz está solteiro, quer casar, tem uma mulher feia e uma muito bonita, qual que ele escolhe? Hã? Ele vai escolher a bonita, a moça vai escolher o rapaz para casar, tem um rapaz forte, musculoso, e tem um feio, ela vai escolher o forte, bonito, ou vai escolher o feio? aí o feio é rico, e o bonitão, ela vai ter que trabalhar para cuidar dele, lascou, ela escolheu por vista, lascou, aí eu tenho um homem bonito, outro eu tenho um rico, o meu tem que, até dá banho, porque ele é preguiçoso, não gosta de trabalhar, e o meu, ele levou para passar duas semanas, na praia, no resort, aí você liga para mim, como é que está? Eu estou trabalhando, que nem uma cachorra aqui, é para você, então, o homem olha, porque está diante, dos olhos, Deus falou, eu conheço, esses casos que eu falei, não existe um monte? Não existe muito erro nisso? Errou alvo? Claro que ninguém é besta, se você puder arrumar bonita, bonito, rico, melhor, tudo, mas atenta bem, para o que você está escolhendo, que é o coração que manda, não, se a pessoa é rica, é bonita, é forte, tem de tudo, e gosta de você, fala para o senhor, o senhor gosta muito de mim, não é pai? Então, amém, mas lembra que Deus conhece, o coração, e às vezes, alguma coisa dá errado, não é porque, faltou competência em você, ou qualquer coisa, é porque Deus não quer te dar, porque não é o melhor, eu conheço o melhor, você está buscando o melhor, vou te dar o melhor, não é isso aí, não é isso, fica na palavra, e vai ver o melhor, a prova diz, que na escolha do Davi, ele era baixo, ruivo, desprezível, estava totalmente velho, do outro, mas quem governou Israel, e nós falamos com orgulho dele, até hoje, é Davi, diga a glória a Deus, fica no melhor de Deus, só vou terminar, nessa questão de ver, vamos ler Gênesis, capítulo 3, depois eu vou, pegando umas pontas assim, vou seguindo a mensagem, tem mais coisas, mas como tem vários cultos, a gente vai falando, Gênesis 3, esse mesmo erro aí, do segundo aos corintios, 5, 7, andamos por fé, e não por vista, aconteceu também com a Eva, aconteceu também com a Eva, foi a mesma coisa, diz Gênesis, só o versículo 6, Gênesis 3, versículo 6, e o que gente, vendo, então cuidado com tudo que você vê, e viu, anda por fé, e não por vista, e vendo a mulher, que aquela árvore, era boa para se, comer, olha mais, e agradável aos olhos, e árvore desejável, para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, então ela escolheu, e levou o marido, e ele aceitou, ela escolheu algo, levou o marido, e ele aceitou, escolheu, levou, aceitou, quem enganou o Adão, gente? Também ficou fácil agora, quem enganou o Adão? Não foi o diabo? Foi a Eva, ela caiu no engano de Satanás, e passou para ele, ele podia ter falado não, porque Deus falou para o Adão, para ele não fazer, e ela também, o diabo enganou, então não deixa ninguém enganado, pelo diabo te enganar também, e marido pode enganar a mulher, mulher pode enganar a marido, eu orei, nós vamos fazer isso, peraí, mas não senti a gente fazer isso não, senti não, eu já vi gente seguir o marido, seguir a mulher, numa coisa que não tem nada a ver na Bíblia, não, mas Deus falou, não, Deus falou, é a palavra, eu vou ficar na palavra, o que a palavra disser, é o que vai ser, fora da palavra, negativo, negativo, vamos dizer que a tua mulher, a gente não vai na igreja mais não, que eu orei, o que você faz, você orou, problema seu, eu continuo firme na igreja, Deus não falou isso comigo não, o Kenneth Hayek conta um exemplo deste casamento, ele estava, ele era solteiro, já era pregando, aí uma moça da igreja, chegou nele e se declarou, falou assim, reverendo, queria falar com o senhor, é novo né, pode falar, Deus falou, o senhor vai casar comigo, falou, nossa, então vai orando, porque ele não falou comigo não, até agora ele não falou nada, está certo, Deus falou, mas não falou comigo, falou com você, mas é o meu marido, Deus falou com ele, mas falou com você, então você ora, porque Deus não falou isso comigo não, e eu não vou te seguir, porque Deus falou com você, Deus tem que falar comigo, e acabou, diga amém, agora o Adão não, a Eva foi lá, porque ela viu, mas eu vi que é bonito, você viu, mas eu não vi, eu acho que é bom, mas eu não acho, eu acho que é agradável, mas eu não acho, eu acho que vai fazer bem, eu não acho, então, agora eu não vou embarcar na tua ideia, porque eu acho que a tua ideia é boa, Deus tem que falar comigo, e aí o que aconteceu? Ela vendo que era boa, Deus tinha proibido isso aqui, não estou falando de qualquer coisa, tem coisa do seu marido, para não criar problema em casa agora, ele quer te levar, por exemplo, lá no coxilho, levar lá no, onde mais? aí você vai falar assim, não vou não, eu não senti, peraí, calma, pode ir, você não está na Bíblia não, comer não tem problema, vou te levar lá para comer uma massa, não sei aonde, é 500 reais o prato, você vai não sentir, está amarrado, calma, calma, eu estou falando de coisa que Deus na Bíblia proibiu, tá? É coisa que Deus proibiu, você não ficar aí, perdendo bênção, agora, isso aqui já estava claro, Deus falou, essa árvore não coma, não toque nela, não tinha nada a ver com programação de família, é uma proibição, e tem proibição para a família, então, se dá proibir, você vai, não, não vou comer, a Eva viu que era bom, posso até ver que é bom, mas quanta coisa, irmãos, nesse mundo, quando a gente vê, é boa, sim ou não? Tem um monte, quanta coisa, vai encher seus olhos, é bom, mas se Deus na Bíblia, disser, que aquilo ali, pode e vai te destruir, então, você diz, mesmo sendo bom, rapidinho, eu dei esse exemplo, numa, na comunidade lá do Adão do Carmo, vou dar para você, acho que foi no Adão do Carmo, e no Simeone também, um rapaz da igreja de caminhoneiro, ele faz muitos anos isso, eu fui pastor na outra cidade, também não é Franca, também não é Sorocaba, é outra ainda, aí essa eu não vou dar não, também, porque é um caso sério, o rapaz é caminhoneiro, e ficou desempregado, passa necessidade, luta, batalha, sofrendo, aí o que aconteceu, um dia ele recebeu uma pessoa na porta, a casa dele, bateu lá, tocou, e falou, você é caminhoneiro, não é? Ele falou, sou caminhoneiro, está precisando trabalhar? Ele falou, com urgência, estou precisando de dinheiro, estou com conta, tudo atrasado, então, tem um serviço para você, falou que tem um serviço, é perigoso, tem um serviço para você, é uma viagem só, é ida e volta, a volta é se Deus quiser, mas a ida você vai, então, a carga para você levar em tal cidade, você vai entrar e vai levar, qual o valor? Para a época, cinco mil reais, essa viagenzinha, cinco mil reais, ele perguntou, o que é? Ele falou, você não precisa saber, não deixa ninguém te ver, se te ver, você corre, ele falou o seguinte, olha, estou precisando muito desse dinheiro, mas muito obrigado, eu tenho filho para criar, tenho minha família, então, muito obrigado, mas cinco mil, você não vai pegar, ajudaria muito agora, mas muito obrigado, eu quero continuar cuidando da minha família, você é bobo, não é uma coisa boa, cinco mil? É, mas o jeito que vai vir é bom, e se ele morre? Então, quanta coisa nesse mundo, é até agradável, mas você vai sair da palavra, você dispensa, mas vai fazer bem, eu falei de cinco, e se for cem? Se for cem mil, opa, se for cem mil, eu resolveria o problema lá, resolveria, mas criaria um outro lá, não vai compensar, diga amém, fica na palavra, siga a palavra, na palavra, é que vai dar certo, não ande por vista, ande por fé, e a fé, e a fé te levará a ver o melhor de Deus, isso que é importante, a fé vai te levar o verdadeiro melhor de Deus, vamos agradecer.